Como será o novo acesso de veículos ao meio-fio do aeroporto? Para melhorar a organização do meio-fio, para quem chega ou sai do aeroporto, adotamos um novo sistema de acesso de veículos que é referência em aeroportos internacionais. Ao se aproximar pela Avenida Senador Carlos Gereissati, você contará com diferentes formas de acesso. Se você precisar de um tempo maior para buscar ou se despedir das pessoas, utilize o acesso direto ao estacionamento. Se for apenas deixar um passageiro no piso do check-in, passe pela cancela de entrada e siga pela via central. Você terá 10 minutos de tolerância. Caso ultrapasse o tempo estabelecido, valide seu ticket no guichê próximo às cancelas de saída. Para buscar um passageiro no piso do desembarque, utilize a via da direita. Após passar com seu veículo pela cancela de entrada, você terá 10 minutos de tolerância. Caso ultrapasse o tempo estabelecido, valide seu ticket no guichê próximo às cancelas de saída. Estamos sempre melhorando os nossos processos em benefício dos passageiros e usuários. Caso ultrapasse o tempo estabelecido, valide seu 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 tempo estabelecido.